11 horas e 34 minutos, você que está acompanhando a gente pela TV em Tempo, voltamos ao vivo. E você que está acompanhando pelo Facebook, acabou de acompanhar aqui uma conversa que eu estava tendo aqui nos bastidores com o senador Eduardo Braga. Estávamos falando do que é a tecnologia, mas a gente estava falando mais do contra do que dos prós, né, senador? Estávamos conversando sobre essa frieza que a tecnologia está impondo às relações. E a gente está recebendo hoje ele aqui para tratar de todos os assuntos inerentes aí ao nosso Brasil, conversar conosco sobre quais são os planos para 2017 lá no Senado. Ele que está trazendo aí, está com uma árdua missão, uma dura missão, mas que a gente agradece, que é a Relatoria do Orçamento de 2017 e a gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui. Bom dia, senador. Bom dia, bom dia a você, bom dia aos telespectadores. Feliz Natal, próspera novo para você e para todos que nos assistem nesse momento. Como é que foi o ano lá em Brasília? Duro, difícil. Foi duro, né? Um ano de crise política, de crise econômica, desemprego, grandes dificuldades. Mas eu acho que também um ano de esperança, né? Porque tivemos eleições municipais. Na democracia é assim mesmo, nas eleições você vai e expressa o seu sentimento. Nós tivemos eleições na capital e no interior do Amazonas. Tivemos bons resultados, ganhamos eleições em vários municípios, acendendo novamente a esperança de muitos, mas consciente dos nossos desafios. Eu acho que nós temos graves e sérios desafios pela frente. Nós estamos com problemas gravíssimos no Brasil e no Amazonas. No Amazonas, em alguns casos mais graves, como essa questão da saúde, porque está muito grave essa questão da saúde pública no Amazonas. Falta remédio, falta gestão, falta uma série de coisas. Problema na segurança, você estava falando sobre morte no trânsito ainda há pouco. Entre morte no trânsito e homicídios no Brasil, o Brasil mata mais do que uma guerra civil. Veja, a guerra civil da Síria, que é bárbara, né? E que deixa todo mundo chocado, estarrecido, né? Estarrecido, matou menos do que o Brasil matou no mesmo período em acidente de trânsito e homicídio. Então, já que nós estamos no período natalino, seria tão bom se nós pudéssemos compreender mais uns aos outros, se pudéssemos perdoar também um pouco melhor as pessoas, se pudéssemos amar também melhor as pessoas, porque se mata por bobagem, se mata por um tênis, se mata por um celular, se mata por uma discussão de trânsito, se mata por qualquer coisa, né? Então, dá valor à vida, sabe? Porque é preciso que nós possamos resgatar alguns valores. Eu não sei se é a geração da internet ou da cibernética, como queiram dizer, que tornou a vida tão mais fútil e tão mais fugaz. Dispensável, né? É tudo tão fugaz, é tudo tão rápido, né? A notícia de uma hora atrás já pode ter ficado velha agora, porque é tão instantânea as coisas na internet. Mas eu sou um otimista e sou um apaixonado pela uma vida. E, portanto, eu peço a Deus que nós possamos, nesse Natal, reacender a esperança no coração dos amazonenses, dos manauaras, dos brasileiros, e que nós possamos ter um Natal cheio de amor, de compreensão, compaixão, de perdão. E um ano novo cheio de conquistas, né? Que a gente possa sair de 2016 e entrar num ano de prosperidade, de desenvolvimento. É o que eu desejo a todos os brasileiros e amazonenses. É o que nós torcemos todos, né? A gente tem que torcer. Por falar em prosperidade, a gente vai começar aqui a nossa entrevista conversando sobre a relatoria do orçamento de 2017. Nós temos um orçamento que está no teto de 3 trilhões e 500 bilhões. Qual é a importância do senador amazonense Eduardo Braga estar fazendo essa relatoria para todos nós aqui do Amazonas, para todo mundo? Bem, é a segunda vez que um amazonense relata o orçamento geral da União. O mestrinho relatou antes de mim, num outro momento da economia brasileira, num outro momento do Brasil. Desses 3 trilhões, olha, 3 trilhões e 500 bilhões de reais, 1 trilhão e 800 bilhões é pagamento de juros e de dívida, de dívida pública. Portanto, isso representa 50% praticamente do nosso orçamento. Os outros 50% é para pagar salário de servidor público, é para transferências de estados e municípios, para previdência, para as despesas não obrigatórias, para as despesas discricionárias e investimentos. De um orçamento de 3,5 trilhões de reais, apenas 37 bilhões era para investimento. Depois do trabalho do Congresso Nacional, esse investimento subiu para 57 bi, quase que dobrou. E nós tivemos a oportunidade de finalmente tetar os gastos públicos. E por que eu digo finalmente? Porque é o seguinte, uma família que gasta sem controle vai para o cheque especial e fica devendo ao cartão de crédito. O que vai acontecer? Os juros quebram, levam falência a essa família. Não é diferente com o país, não é diferente com o Estado, não é diferente com o município. Se você não administrar as finanças públicas com responsabilidade e com zelo e cuidado, os juros acabam inviabilizando todos os investimentos. Nós conseguimos nesse orçamento algumas conquistas que eu reputo muito importantes e algumas já realizadas ou em fase de realização final. O nosso polo industrial ainda é o mais importante fator de geração de emprego e renda no Estado do Amazonas. É lá que estão os 80 mil trabalhadores. E o nosso distrito está absolutamente intransitável. As ruas esburacadas, abandonadas, o mato tomando conta de tudo, as drenagens entupidas, etc. E a gente sabe disso porque todos os dias, praticamente, nós recebemos denúncias pelo nosso WhatsApp reclamando das ruas do Distrito Industrial. Um problema que não é de hoje nem de ontem, que vira ali um cabo de guerra, porque quem vai arrumar é o governo federal, é o Estado, é o município. O que vai acontecer? E esse ano nós tivemos uma boa notícia. Pois é. E, finalmente, o governo federal está liberando. Já foi incluído no PAC, já foi liberado pelo governo federal. O dinheiro já está na SUFRAMA. A Procuradoria da SUFRAMA, até o final do ano, tem que terminar a documentação desse convênio com a Prefeitura de Manaus para que a Prefeitura possa licitar, finalmente, um trabalho que torne o Distrito Industrial um cartão postal da nossa cidade. Primeiro, para os trabalhadores, que vão para lá todos os dias. Segundo, para o investidor. Você imagina, vem um alemão, vem um chinês, vem um coreano, vem um japonês, vem um americano para decidir se vai investir milhões e milhões para construir uma fábrica em Manaus e chegando lá no Distrito, é buraqueira, lama, lixo, etc. Mato alto. Mato alto, etc. Bem, nós estamos muito esperançosos porque acreditamos que agora, no ano de 2017, nós vamos, finalmente, ter uma grande obra que vai trazer para o Amazonas o otimismo para que os investidores tenham segurança de investir e para que o trabalhador possa ir com conforto para o seu trabalho e que nós possamos escoar a produção do polo industrial para o aeroporto e para os portos aqui da cidade de Manaus com qualidade de sistema viário, etc. Além do recurso para o Distrito Industrial, nós colocamos dentro do PAC o anel da zona leste e o anel da zona oeste da cidade. O que significa isso? Que tanto a zona oeste quanto a zona leste vão levar as suas produções para o aeroporto, que é o nosso principal polo de saída de mercadoria e de entrada de mercadoria, através de um anel viário que não vai mais criar esse trânsito maluco que nós temos na cidade. E esse mesmo anel também conectará com a região dos portos e dos terminais privados aqui na cidade de Manaus para que a carga possa fluir do Distrito Industrial para o porto e para o aeroporto sem causar o tumulto que está causando na cidade. Conseguimos colocar isso também dentro do... E que tenha hora, porque a gente tem uma determinação que proíbe que carros, que os caminhões, os containers trafeguem pela cidade. Como é que um empresário que tem, que produz o tempo todo, que tem terceiro turno, que funciona à noite, vai esperar ter um horário para poder escoar a sua mercadoria? Então isso viabiliza ainda mais essa economia e principalmente dá essa funcionalidade para esse escoamento, né, senador? Reforçando o que você está dizendo, Márcio, hoje, qualquer hora do dia e da noite o trânsito está na cidade de Manaus no ano. Não tem mais hora. Um outro ponto que eu acho que é importante, nós estamos conseguindo colocar no orçamento recursos para que a prefeitura possa terminar o projeto executivo do BRT e do modal de transporte, para que a prefeitura possa licitar uma concessão. Eu tenho conversado isso muito com o prefeito Arthur Vigílio e colocamos recursos também para a saúde, para a educação, para o turismo, etc. E no interior, o interior está muito abandonado. Quem conhece o interior e quem anda o interior como a gente anda, não é à toa que a oposição ganhou em muitos municípios do interior do estado. Porque o povo está frustrado, o povo está decepcionado com o que foi prometido e não foi cumprido. E por isso, nós estamos colocando recursos tanto na área das ações básicas de saúde, na parte de asfaltamento, no interior, porque tem muitos municípios que parecem um verdadeiro Afeganistão. Com todo respeito ao Afeganistão, está terra arrasada, está simplesmente terra arrasada. São Gabriel da Cachoeira é um deles, Benjamin Constant é outro, Tabatinga é outro e assim vai. Bem, não é diferente de muitos outros municípios, na Calha do Purus, como Lábrea, etc., e municípios que nós sabemos que são importantes para que a gente possa recuperar o ânimo econômico do interior do Amazonas. Portanto, o fato de ter sido relator do orçamento nos possibilitou abrir essas alternativas e essas possibilidades para Manaus e para o interior do estado do Amazonas. Nessa relatoria, o senhor vai... nós tivemos aí muitas discussões, inclusive com relação à PEC 55, os brasileiros todos ficaram muito preocupados com relação a investimentos, e tivemos três exceções com essa contenção de despesas do Brasil. Então, vamos conter despesas, vamos economizar em todos os segmentos, exceto saúde, educação e segurança. Inclusive, isso foi uma das suas condições para ser relator. Como é que o senhor vê esses três segmentos aí do estado? Eu falo do estado, tanto o estado enquanto o governo estadual, federal e municipal. Como é que você vai trabalhar isso? Eu acho que a gente estava falando aqui no intervalo, Márcia, que a violência está absurda no Brasil. E a União precisa investir na segurança. Eu acho que o sistema prisional faliu no Brasil. Nós não recuperamos as pessoas que são presas. Nós, ao contrário, formamos bandidos mais perigosos. Precisa ser combatido. Facções criminosas estão se espalhando o Brasil afora, assumindo o controle de determinadas regiões. É lamentável dizer as invasões na zona norte da cidade de Manaus, tendo organizações criminosas envolvidas com essas invasões. E eu acho que precisa manifestar a vontade política no orçamento. Então, não fizemos corte nenhum na área de segurança e colocamos mais dinheiro. Na saúde, da mesma forma. Na saúde, inclusive, aumentamos em 10 bilhões de reais os recursos da saúde. E aí, eu queria destacar três pontos que eu acho que são importantes. Sífilis, por exemplo. Sífilis foi a doença negligenciada que mais cresceu no Brasil no ano de 2015 e no ano de 2016. A sífilis não é só um problema para quem tem a sífilis. É um problema para as futuras gerações. Porque o sifilítico, ele produz um filho que vai nascer com problema. Problema neurológico, né? Ele contamina a parceira. Ele, portanto, dissemina, não só para si e para os seus, mas para as futuras gerações, um preço impagável para as gerações futuras de brasileiros. E o Brasil não tinha sequer penicilina nos hospitais públicos brasileiros. Ora, penicilina é o antibiótico mais velho do mundo e o mais barato do mundo. E nós não tínhamos. Pois bem, colocamos recursos para o combate à sífilis e colocamos recursos para produção de penicilina em laboratório público brasileiro, como a Fiocruz, por exemplo. Outras doenças negligenciadas que nos afligem no Amazonas, tuberculose, ranceníase, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Todas elas negligenciadas e que o Amazonas tem necessidade de receber mais recursos para diagnósticos precoces, para que a gente possa curar a ranceníase, se diagnosticada precocemente, isso é cura. É que nem o câncer. Mas se você não faz o diagnóstico precoce, você tem sequelas e mutilações definitivas na vida da pessoa. Mutirões de cirurgias eletivas. Aquilo que nós fizemos quando estivemos no governo do Estado, que foi fazer mutirões para acabar com as filas das cirurgias, onde as pessoas ficavam meses, agora não... Cirurgias eletivas só para o pessoal que está em casa. Quem tem catarata, quem está com problema de catarata, quem está com problema de carne crescida, tudo isso é cirurgia eletiva. Tudo que não for urgência e emergência... Tudo que não for urgência e emergência... E que tira a qualidade de vida, né? E que tira... Mas muitas vezes você não é urgência e emergência e é. Teve uma fratura. Você tem uma fratura, a fratura exposta. Você precisa colocar um pino, precisa colocar uma tala, precisa colocar uma prótese. Se não tem, você fica na fila. E se você fica na fila, calcifica o osso, você fica defeituoso. Pois bem, nós criamos uma rubrica no orçamento para que, a nível nacional, o governo federal possa criar mutirões de cirurgia para acabar essas filas desumanas que aí estão. Outra questão importante. Os valores da ação básica de saúde e os valores da média e da alta complexidade. Veja, nós, no Amazonas, temos o penúltimo valor per capita do Brasil em média e alta complexidade. O governo brasileiro dá mais recurso para o estado de São Paulo, que é mais rico do que o estado do Amazonas, na média e na alta complexidade. Nós criamos um mecanismo para que a União possa compensar o custeio dessas unidades e fazer com que os estados que estão defasados possam equilibrar. Isso é uma esperança para Manaus, isso é uma esperança para o interior, para que a gente possa ter mais recursos, tanto nas ações básicas de saúde, quanto na média e na alta complexidade. Na área de educação, colocamos recursos adicionais para transporte escolar, que ainda é um problema na Amazônia. As distâncias são gigantescas. Nós temos que transportar alunos, muitas vezes, em canoa, botando esses alunos com risco de vida nas intempéries da Amazônia. E botamos também recursos na infraestrutura da educação básica. E recursos para as universidades, aqui no Amazonas, inclusive, para a construção de refeitórios nos campos da Universidade Federal, no interior do nosso estado. E também para poder fazer a segunda etapa do Hospital Getúlio Vargas, que eu quero até aproveitar aqui o seu programa, que tem uma audiência enorme, quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar por isso. Trabalha a equipe, trabalha a equipe. Para dizer o seguinte, o Getúlio Vargas, que foi recentemente inaugurado, com a ajuda de muita gente, eu ajudei, Vanessa ajudou, muita gente ajudou com recursos do governo federal, ele precisa agora ser concluído, a segunda etapa, para que ele possa ter o complexo geral do Getúlio Vargas. Eu quero primeiro parabenizar a Márcia Perales e o diretor do Getúlio Vargas pela primeira inauguração, que é fruto de 8, 10 anos de trabalho. E quero dizer que colocamos no orçamento de 2017 o recurso necessário para que nós possamos concluir o Getúlio Vargas com a sua próxima etapa. Ou seja, nós tentamos, com muito trabalho, com dedicação, fazer o melhor e ir atendendo as demandas que a gente ouve das pessoas. Não apenas as demandas que o governo federal encaminha. O governo federal, ninguém vive na União, ninguém vive em Brasília, nós vivemos nas nossas cidades. A gente vive no interior, na capital, mas nós vivemos nas cidades. Nós não vivemos na capital da república. E é preciso ter esse contato direto com as pessoas, né? E é preciso ter a sensibilidade de compreender essas demandas. E eu acho que nós funcionamos um pouco como a ressonância dessas demandas nesse orçamento que ajudamos a construir. São 11 horas e 54 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio do programa Agora, o senador Eduardo Braga, que tem uma importante missão, nesse ano de 2016, já preparando aí todo o estado do Amazonas para 2017. A gente tem muita coisa para conversar ainda, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos falar sobre essa matriz de desenvolvimento sustentável para o estado do Amazonas em 2017. Vamos falar sobre a energia elétrica, principalmente que a gente viveu esse ano aí com blackouts na cidade toda. Vamos tentar abordar esse assunto e falar com o pessoal do interior sobre o seguro de defesa. Cerca de 50 milhões foram liberados para os pescadores. A gente vai conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho. São 11 horas e 54 minutos. A gente vai para o intervalo. Nós continuamos ao vivo pelo Facebook. Fica ligado aí. Já já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.